A CIDADE NO BRASIL Máscaras em Arunimato Ataque e defesa contra a pressão Blocos negros fazendo a contenção De um povo sofrido, combatendo o inimigo Blocos negros fazendo a contenção De um povo sofrido, combatendo o inimigo A CIDADE NO BRASIL 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 Blocos negros fazendo a presença CIDADE NO BRASIL Máscaras em Arunimato Ataque e defesa, toda pessoa Estão nas ruas, sua política assassina Cabe os criatórios, tudo o que nos foi roubado Estão nas ruas, sua política assassina Cabe os criatórios, tudo o que nos foi roubado Estamos nas ruas, tudo o que nos foi roubado